Sinto que essa troca de olhar já faz sentido Desse jeito não vai dar cor o perigo Está com o namorado eu já sei Está me dando bola eu já notei E nem assim consegue disfarçar Não sei se está sentindo mesmo o que eu sinto Esse jogo está me consumindo Quem sabe um dia eu vou te conhecer Pois estou querendo ver você Mas hoje infelizmente não vai dar Do nada O teu olhar é tentação, me encantou Do nada Bateu forte e o coração me conquistou Preciso ter apenas um momento pra nós dois Sentirmos que não devemos deixar nada pra depois Nada O teu olhar é tentação, me encantou Nada Bateu forte e o coração me conquistou Preciso ter apenas um momento pra nós dois Sentirmos que não devemos deixar nada pra depois Não sei se está sentindo mesmo o que eu sinto Esse jogo está me consumindo Esse jogo está me consumindo Quem sabe um dia eu vou te conhecer Pois estou querendo ver você Mas hoje infelizmente não vai dar Nada 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 O teu olhar é tentação, me encantou Nada Nada Bateu forte e o coração me conquistou Preciso ter apenas um momento pra nós dois Sentirmos que não devemos deixar nada pra depois Nada O teu olhar é tentação, me encantou Nada Bateu forte e o coração me conquistou Preciso ter apenas um momento pra nós dois Sentirmos que não devemos deixar nada pra depois Nada O teu olhar é tentação, me encantou Nada Bateu forte e o coração me conquistou Não preciso Bateu forte e o coração me conquistou Eu preciso Não preciso Pensei Não preciso Dizem o coração me conquistou Não preciso Pensei Obrigado.